Essa Saudade Essa Saudade Que eu sinto é de você Essa Saudade Que eu sinto é de você Como era lindo o seu sorriso Tanto iluminado e trança Eu me lembro ainda O seu sorriso hoje me entristece Tudo parece que chegou ao fim Se eu pudesse voltar no tempo Essa tristeza terminava pra mim Se eu pudesse voltar no tempo Essa tristeza terminava pra mim Essa saudade Que eu sinto é de você Essa saudade Que eu sinto é de você Me lembro agora era a moça bonita A solifeta no cabelo voava Eu pensava em ser mim um dia Mas foi em vão tudo o que eu sonhava Eu pensava em ser mim um dia Mas foi em vão tudo o que eu sonhava Essa saudade Essa saudade Que eu sinto é de você Com muito amor Com muito amor Com muito amor Hoje eu te recordo Com a viola eu canto pra você Meu sonho lindo Minha namorada Minha doce amada Meu mundo é você Meu sonho lindo Minha namorada Minha doce amada Meu mundo é você Essa saudade Que eu sinto é de 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 você